Bom dia, amados irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande estar hoje com vocês, neste dia, nesta manhã, para juntos fazermos uma reflexão neste tempo tão significativo, tão importante para nós, que é o tempo do advento. Hoje, especialmente na liturgia da palavra, no Evangelho, a palavra de Deus nos traz o testemunho de João Batista e, mais ainda, o testemunho de Jesus Cristo através das suas obras. O Evangelho de hoje, João 5, dos versículos 33 ao 36, nos fala desse momento no qual Jesus mostra que as suas obras, as suas atitudes dão testemunho dele mesmo, dão testemunho de que ele realmente é o Messias, é o Filho de Deus. Alguns judeus foram perguntar a João Batista a respeito de Jesus Cristo e João deu o testemunho de Jesus. Jesus, assim sabendo desse acontecimento, mostra para os judeus que, de fato, João Batista deu esse testemunho da verdade. E Jesus diz que não depende do testemunho de uma pessoa para dizer quem ele é. Ele diz, as obras que eu faço, tudo aquilo que eu digo, dão testemunho daquele que me enviou, que é o Pai. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje, nesse tempo do Advento, somos chamados também a dar testemunho de Cristo Jesus, porque nós somos discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo. Como é que você pode dar esse testemunho? Através de um ato de caridade. Quando você visita alguém, quando você acolhe um irmão que está precisando de uma palavra de conforto, quando você, de fato, ensina a viver essa palavra com a sua própria vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo sim a luz do mundo, estamos sendo o sal da terra. Portanto, que Deus possa sempre nos ajudar a sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo. Que nós possamos vivenciar essa experiência do Natal, deixando Cristo reluzir através das nossas ações. Que Deus possa sempre nos acumular de suas bênçãos e suas graças, nos dando força e coragem para que realmente sejamos discípulos e missionários de Cristo, através, sobretudo, das nossas atitudes, dando o testemunho de que Jesus está presente no meio de nós.